Pipoca com gostinho de cinema. Quer aprender a fazer? Assiste o vídeo até o final que eu vou te ensinar. E aí, meus amigos? Gosta de comer uma pipoquinha? Pede a papai e mamãe para fazer? Eu me recuso completamente. Eu não faço pipoca. Quem é que vai fazer? A minha assistente, diretora do canal, Rafaela. Vem pra cá, Rafaela. Eu vou fazer pipoca, nada. Meu negócio são outras coisas. Sabe fazer pipoca? Sei fazer pipoca. Eu vou ensinar pra vocês hoje. Então eu vou passar o microfone pra você, entendeu? E eu que vou fazer a pipoca agora. Muito bem. Ó, pessoal, vai ficar com o Rafaela agora. Eu venho só experimentar, tá certo? Tá certo. Quando estiver pronto, eu chamo. Então, gente, pra fazer essa pipoca é muito simples. Você só vai precisar de milho, um pouquinho de manteiga e um pouquinho de azeite. Eu prefiro usar azeite do que usar óleo. Mas se você preferir, você pode usar o óleo. Então vamos lá começar. No fundo da panela, com o fogo desligado mesmo, eu coloco o milho. A quantidade do milho é pra encher a panela. É bom, se você for fazer pra muita gente, você ir fazendo aos poucos. Porque se você colocar muito milho, vai acabar queimando e não vai ficar legal. Eu coloco primeiro o milho, depois coloco um pouco de azeite. O azeite pode ser até cobrir o milho, mas também não precisa ser tanto. E eu coloco um pouquinho de manteiga, que é já pra dar um sabor a mais na pipoca. Então eu pego aqui uma colherzinha, meia colherzinha de manteiga e coloco aqui. Esse restinho de manteiga, eu vou mostrar o que eu vou fazer com ele no final, que é pra dar mais um sabor. Ligo aqui o fogo e vou tampar a panela. Eu não coloco o sal nela agora, porque eu gosto de colocar o sal no final. Eu vou tampar aqui e vou deixar esquentar. Quando eu ver que ela começou a estourar, eu vou dar uma mexidinha nela e mostro pra vocês. Gente, uma dica que eu esqueci de dar. Sempre que eu coloco, eu sempre dou uma mexida, antes dela começar a estourar, que é pro azeite pegar em todos os milhos e estourar todos por igual. Agora que já tá tudo misturado direitinho, vamos esperar e quando começar a estourar, eu mostro pra vocês. Gente, já começou a estourar alguns milhos de pipoca. E uma dica que eu tenho pra dar pra vocês é, se possível, façam numa panela que tenha a tampa transparente, que aí vocês conseguem ver. Mas, caso não tenham, vocês ficam escutando. Como já começou a estourar os milhos, eu vou dar uma mexida, que é pra estourar todos por igual, e vou esperar. E como vocês podem ver aqui, já tá estourando bastante, e eu vou diminuir um pouquinho o fogo, que é pra não queimar nossa pipoca. É importante pra quem não vai fazer com a tampa transparente, ficar sempre escutando, porque quando eles pararem de estourar, tá na hora de tirar, senão vai acabar queimando. Aqui tá quase pronto, vocês podem ouvir que já estão praticamente os estouros bem devagar, então significa que já estouraram a maioria. E eu vou esperar só mais um pouquinho e vou retirar e mostrar uma dica pra vocês. A pipoca já tá pronta, eu vou esperar só um pouquinho pra abrir, senão, às vezes, quando a gente abre, ocorre das pipocas ainda estourarem algumas, então eu vou deixar ela assim. Mas é super rápido, em 3, 5 minutos no máximo, a pipoca já tá pronta. Já desliguei o fogo, vou abrir aqui, tirar a tampa. Então, vamos botar agora num bowl, que aí eu vou mostrar qual é a dica e por que eu deixei a manteiga aqui por último. Gente, eu mudei o bowl, que eu ia colocar a pipoca, porque eu vi que foi muita pipoca e aquele era um pouquinho menor. Então, vamos lá botar a pipoca aqui. E você que chegou até aqui, aproveita pra se inscrever no canal, dê o like, que é muito importante, comenta e compartilha. Vamos lá passar a pipoca pra cá. Aqui, ó, como vocês podem ver, não tem mais de pipoca no fundo, estouraram todas. O bowl aqui foi suficiente. E agora eu vou mostrar a dica pra vocês. Ainda com a panela quente e desligada mesmo, eu vou colocar um pouco de manteiga, que ela vai derreter e a gente vai jogar aqui por cima, que vai dar todo um sabor diferenciado. Eu gosto também de colocar o sal nela só depois de fazer isso, porque geralmente manteiga também é um pouco salgada. E como eu coloquei manteiga no começo, eu prefiro colocar o sal no final, que é pra ver. Dou uma mexidinha aqui. Já deu a derretida aqui. Dependendo da quantidade de pipoca, eu coloco uma colher, mais ou menos. Se for mais pipoca, eu coloco mais. Você que vai dizer também. Se você não gostar, é só você não colocar. E aí eu vou vir aqui. Manteiga colocada. E agora eu vou dar uma mexida, que é pra ela espalhar em tudo. E vou colocar o sal. O sal é a gosto. Tem gente que não gosta de pipoca com sal, então não coloca. E outra dica que eu tenho, que eu gosto muito, mas eu tenho aqui hoje, é colocar alguns temperinhos. Pimenta, lemon pepper, espremer um limãozinho também. É muito bom. Hoje eu vou colocar só o sal. Coloco um pouco de sal. Dou uma mexidinha. Coloco mais um pouco. E tá pronto a nossa pipoca. Você pode tomar com água com gás, um refrigerante, água normal, um suco, um smoothie. Se você quiser aprender o smoothie, comenta aqui, que eu venho aqui trazer pra vocês. E é isso, gente. Pipoca pronta. Eu vou experimentar, claro. Hum, uma delícia. Bem crocante. Saborosa, salgadinha. E com gostinho da manteiga. Pronto, gente. Pipoca pronta. E é óbvio que eu vou chamar o Chef Zeca pra ele vir experimentar também e ver se ele aprova. Vem, Chef Zeca! Rapaz, o cheiro aqui, ó, tá excelente. Cadê? Botei manteiga? Botei manteiga e sal. Hum. Mas eu também vou querer experimentar essa delícia. O diferencial de fazer com azeite é que deixa mais um saborzinho de azeite que fica muito bom, muito melhor do que fazer com óleo. Aprovado? Aprovadíssimo. Aprovadíssimo. Pipoca excelente. Pronto, gente. Agora que eu tenho a aprovação dos dois. Espero que vocês gostem também. Façam aí em casa e comentem aqui se vocês gostaram. Se vocês quiserem mais qualquer receitinha prática que o Chef Zeca não vai fazer, pode me chamar que eu faço. É, eu me recuso a fazer essas receitas. É isso, gente. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva agora, compartilhe com seus amigos e comentem, façam uma pipoca. É isso, gente. Mais um vídeo, mais uma dica. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. Fiquem todos com Deus. Valeu! Valeu!